E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô beleza, graças a Deus, Brasil Fiche na área. Tá fazendo esse vidinho aí pra tá mostrando aí a pecharada aí, ó. Aqui tá ligada a... tava ligada a branca e azul, agora tá ligada somente a branca. Fazer somente a branca é melhor que não dar aquele reflexo no fundo ali, mas logo logo vou tá colocando o substrato. Pirarara tá aí, ó. Tá só na sardinha. Preciso comprar mais porque acabou. Tá gigante. É um dos peixes de fundo que eu vou deixar no meu aquário por um tempo aí, ela. Esse pintado aqui. Às vezes a cachapira. E a cachalha ali, ó. A cachalha que tá se recuperando, acho que foi uns lambari que eu coloquei aqui no aquário. Algum devia tá com alguma doença. E acabou contaminando três peixes meus aqui. Um foi a cachara, o outro foi um tucunaré. E o osquinho ali. Rapaziada, esses tucunaré aqui tão bem pequenininhos, não sei se vocês conseguem identificar qual que é aí. Se alguém souber, deixe aí nos comentários. Esse primeiro aqui tá... ele é bem mais amarelo do que aquele outro. Agora eu não sei se esse primeiro aqui é o amarelo e o outro é o azul. Não sei. Ali na cachalha dá pra vocês verem, ó. Parece que descamou ela, não tava nem comendo. Comprei filé, sardinha, joguei aí pra eles aí. Só o Oscar comeu. Os três bichinhos aqui, o outro bicho papão ali não comeu não. Mas tá aí, ó. Os tucuna, a cachara. Aqui eu também logo, logo vou pôr um substrato aqui. Já guardar o dinheiro pra futuramente investir aqui. E tá aqui, ó. Peixarado, ó. Não posso deixar muito sem sardinha por causa daqui, ó. Vai comer todo mundo. Já tava tentando comer o Oscar. Esse dia de noite escutei uns barulhos aqui. Umas bateção. Fazendo um barulhão. Na água, assim. Vem ver a pirarara tentando comer o Oscar. Joguei uma sardinha, ela ficou quieta. Mas a barriga dela não tava vazia, não. Porque dois dias antes eu tinha alimentado ela. Agora a sardinha acabou, tem que comprar mais. Pintadão ali tá lindo. Tá se desenvolvendo bem. Já, já, ele tá enorme. Cachara tá top ali. Cachapira, na verdade. Jundiara também tá grande. Pirarara, como sempre, monstro. A mais bela do aquário. Está sendo a pirarara. A que mais chama atenção. Tá aí, ó. Tem uns peixinhos aqui, rapaziada. Esses aqui morreram do aquário. Morreram do aquário. Eu envelopei eles. Brincadeiras à parte. Isso aqui é uma piranha amazônica. Ganhei de presente. Gigante, ó. Deve ter seus 26 centímetros por aí. Isso aqui é um cajubá. Cajubá? Cujubá. Vai ter muita gente que falou pra mim que ele é o Armal. Aí, ó. Top também. Ganhei de presente. Lá de Santarém do Pará. Aí eu vou deixar aqui, ó. E a peixarada tá aí, rapaziada. A da osquinha, ó. Bonito. Logo, logo, essa fauna aqui vai ter mais Oscar. Pode tá tirando alguns peixes aí. Colocando uns Oscar. Lá no meu pai, a represinha secou. Uma boa notícia aí. A represa secou lá. Então, logo, logo, a gente já vai tá fazendo o laguinho pra colocar os bichão lá. Logo menos. Aí eu vou conseguir tá montando a minha fauna aqui. Só vou ter que esperar esses aqui crescerem. Esses aqui crescendo. Esses quatro aqui eu já coloco pro jumbão. Então, aí eu vou fazer um combo. Comprar logo uns 5, 6, 7 de uma vez. Pra crescer tudo no mesmo padrão, sabe? Pra não ficar deixando uma aqui um mês. Aí você compra um. Aí depende de um ano, você vai comprar outro. Então, eu já vou guardar o dinheiro. Vou fazer um combo. Colocar logo uns 10 peixes que eu quero ter no jumbão. Colocar tudo aqui no jumbinho de uma vez. Pra ir crescendo tudo igual. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje é curto. Mas pra tá mostrando como é que tá os bichão aí, ó. Top. Logo, logo vai ter um substrato aí. Vai tá mais top ainda. Jumbinho também com substrato vai ficar top. Vai ficar da hora. Tá aí, ó. Rapaziada, quem souber qual tucunaré é esse aqui. Esse amarelinho. Os dois ali. Deixa aí nos comentários. Se eu não me engano, se eu não me engano, não sei se os dois é azul. Se um é amarelo, o outro é azul. Beleza? Mas se alguém souber aí, deixa aí nos comentários. Beleza? Rapaziada. O vídeo de hoje é esse, é curto mesmo. Só pra tá mostrando a pecharada. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Graças a Deus na paz. Então, é isso. Fique com Deus. Deus abençoe vocês aí abundantemente. E deixa sugestões aí nos comentários. Beleza? Rapaziada, é nóis. Fica com Deus. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, se inscreve aí no canal. Compartilha aí pra tá... A gente vai estar crescendo cada vez mais. É nóis, rapaziada. Fica com Deus. Até mais.